Tem certeza? Tem certeza? Mano, tá de sacanagem, porra. A gasolina é da nossa moto, mano. Não é precisa de gasolina o quê, velho? Que que é? Aí fala pros caras encher, filha. Vai lá, vai lá. Ele tá aqui. Pode ir? É. Ele tem uma palavra de motivação pra você aí, ô... Rapaz. Fala aí, fala aí. Eu tô aqui, rapaz. Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano... Se você não pensar que não sou profissão, você é melhor. Se eu não pensar que não sou profissão, é o melhor cameraman. Se eu não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou levar essa porra. Eu vou levar essa porra, vou ganhar. Eu vou ganhar isso aqui, irmão. Eu sou o campeão, porra. Eu sou o campeão, bato no peito, bato no peito. Eu sou o campeão, porra.